E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz lá na Shein Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui Você vem aqui me ver, já deixa o seu like também que me ajuda muito na divulgação desse vídeo E aqui no canal também E eu vou deixar aqui na tela o meu perfil do Instagram pra você me acompanhar por lá também Então, gente, estão aqui as pecinhas que eu tenho pra mostrar Tem roupa, tem pijama e tem maquiagem Eu vou começar pelas maquiagens porque eu acho que é o que vocês mais gostam de ver, né? Não sei Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam mais de ver maquiagens da Shein ou roupas Pra eu poder saber e pra as próximas comprinhas que de repente eu vou fazer Agradar mais ao meu público aqui no canal Bom, então eu vou começar por dois produtinhos, gente, que eu já tenho alguns aqui, tá? E eu amo que são os lápis de sobrancelhas da linha SheGlam Que é a linha de maquiagens, né? Da Shein Eles estavam com uma promoção lá de comprava dois e pagava um Alguma coisa parecida com isso Então eu comprei as duas cores que eu acho que vai combinar Porque esse daqui eu acho que é um modelo de lápis que eu ainda não testei Não tô lembrada Mas eu comprei a cor 4, que é a Ash Brown E comprei a cor 5, que é a Grey Que eu vou ver agora porque chegou esses dias aqui Na verdade eu fui lá nos Correios buscar, né? Esses dias e eu não testei ainda Ah não, ele é parecido... parecido a igual Eu acho que é igual com o que eu tenho aqui, ó Ele é assim, nudezinho, bem bonito Aqui vem a cor, né? Aqui vem a cor dele Esse daqui é o Grey Então de um lado é a escovinha Que eu gosto bastante de preencher a sobrancelha antes e depois Inclusive hoje eu preenchi a minha sobrancelha com um dos lápis que eu tenho aqui da Shein E a ponta dele, gente, é a ponta mais fina ever Eu amo essa pontinha fininha Então deixa eu fazer aqui um swatch Não pode abrir muito porque senão essa pontinha quebra, tá? Porque ela é bem fininha, ó Parece que vai combinar, né? Com o meu tom de sobrancelha agora Porque o meu cabelo tá bem escuro Então eu acho que vai combinar O outro que eu tenho aqui eu não lembro se é dessa mesma cor É, gente, a caixinha eu joguei fora E aqui ele não tem escrito o nome da cor Mas esse que eu preenchi a sobrancelha hoje foi esse daqui, ó Que ele de um lado é o lápis Que é o lápis bem fininho Deixa eu fazer um swatch aqui do lado Eu acho que é a mesma cor Esse que tá menos aqui Foi o que eu fiz agora com esse daqui E do outro lado é essa canetinha aqui Que faz os pelinhos Que ela, aliás, eu acho que já tá até acabando a tinta De tanto que eu tô usando, gente Eu só tenho preenchido a sobrancelha com ele Então aqui no início da sobrancelha Eu faço, né, os pelinhos assim mais Definidinhos com o lado da canetinha E o restante eu preencho com o lápis Mas, voltando aqui às comprinhas Esse outro aqui é o Dark Brown Que de um lado é a escovinha E do outro lado é o lápis Que eu acho que também vai funcionar Porque o Dark Brown é um castanho escuro, né Só vai ficar um pouquinho mais claro, né Do que o tom da minha sobrancelha, eu acho Mas, enfim, acho que dá pra usar também Se eu for fazer uma sobrancelha assim um pouquinho mais fina Porque hoje eu preenchi ela um pouquinho mais grossinha Não forcei tanto o lápis, né Pra ficar tão escuro Mas eu acho que vai funcionar também Os dois vão funcionar E eu amo esses lápis da Shein, gente Por isso que eu já quis comprar logo dois Pra ficar na reserva O próximo produto é esta máscara de cílios Que é a Max Impact E olha a caixinha holográfica, gente Ai, meu Deus Eu não tenho estrutura pra coisas holográficas Então essa daqui é a Extreme Volumizing Mascara Esse daqui eu ainda não usei, tá Deixa eu abrir aqui A embalagem é linda também, gente Tô meio holográfica Ai, Jesus Não sei se tô dando pra ver aí por causa da iluminação Mas a embalagem é toda holográfica Aqui vem escrito Max Impact Eles têm várias máscaras dessa coração aqui, assim, rosinha Cada uma é pra uma coisa Essa daqui é pra volume Né, como o próprio nome já diz E o engraçado dela É que olhando assim de ladinho, ó O pincel, ele é mais fininho Daí você vira assim pro lado E ele é mais grossinho Eu não sei se, de repente, esse lado é pra dar tipo uma penteada E daí você dá o volume nos cílios Não sei, mas eu ainda vou testar ela, tá? Vou trazer aqui pro canal, inclusive Porque eu acho que tem outras maquiagens da Shein aqui Pra testar com vocês de vídeos passados Não tô lembrada agora Mas, de qualquer forma, eu vou testar em breve com vocês aqui no canal E a gente vai ver como é que ela funciona, tá? E esse próximo produto aqui de maquiagem também É o Take A Hint Lip Tint Que eu já usei Que ele é um lip tint muito engraçado Que você passa ele Ele fica com um aspecto, assim, de gloss E se você encostar o papel, assim, ou tirar aquele brilho Por baixo fica a cor, gente É a coisa mais genial Então eu já comprei uma outra cor uma outra vez E dessa vez eu comprei essa cor aqui Que é a Good Habits Que é um nude lindo Já era pra ter comprado essa cor desde a primeira vez que eu comprei Esse daqui eu já usei também, tá? Algumas vezes A embalagem, gente As embalagens das maquiagens da Shein são lindas Tem esse tonzinho aqui de rosa, ó E vem, assim, num degradê Ficando transparente aqui embaixo Dá pra ver a cor Aqui tá a cor também embaixo, ó A embalagem linda Bem pesadinha, sabe? Aqui é plástico Mas é um plástico, assim, de respeito, sabe? Bem pesadinho, ó E aqui é a corzinha dele É um nude Eu vou passar aqui na mão pra vocês verem Esse negócio que eu tô falando do brilho, ó Vou passar aqui no cantinho Ó, quando você passa Ele fica parecendo um gloss Ó, você olhando assim Ele é um gloss, né? É bizarro isso, gente É uma coisa, assim, incrível Que eu acho que eu nunca tinha visto Então, ó, passei aqui, né? Tem até uma refrescância Esse daqui tem um mentoladozinho Daí, ó, vou pegar um papelzinho aqui, ó Vou tirar o brilho dele E por baixo ele fica a cor, ó Sai o brilho de gloss E por baixo ele fica o tint do lip tint Aqui eu passei rapidinho Só pra fazer o teste pra vocês Pra poder mostrar, ó Sai um pouquinho da cor Mas eu acho que ainda não deu tempo De ele grudar na pele, sabe? Ele tem que... Tem até no anúncio Eu não vou conseguir ver agora Mas depois eu vou colocar aqui na tela pra vocês Que é depois de algumas horas Ele fica mais intenso, assim, a cor nos lábios E aí quando você tira o brilho, assim Que é um... Não é nem um gloss Ele é tipo um lip oil, assim, sabe? Que ele dá uma hidratada também na boca Aqui eu já tirei bastante dele Que eu tô esfregando o papel Mas tá vendo como é que ele fica? Tipo, só o nudezinho nos lábios O outro que eu tenho Ele é vermelho Então fica um tonzinho, assim, avermelhado nos lábios E o brilho Que fica, assim, por cima do... Tipo um gloss, né? Que eu falei pra vocês Mas é mais um lip balm do que um gloss Ele sai, né? Aquele brilhinho E fica só a cor nos lábios Gente, eu achei isso maravilhoso Eu acho que aqui no Brasil não tem Nada Literalmente Não tem no Brasil Eu acho que aqui no Brasil não tem nenhum produto, assim Eu amei Já comprei as duas cores que eu queria E não sei Se de repente eu compro depois mais outras cores Porque eu gostei muito desse negócio aqui, gente Mas eu comprei a cor rosada Que era uma cor, assim, mais de lip tint mesmo E agora eu comprei essa nude também Que eu estou amando Já usei algumas vezes, como eu falei pra vocês Mas eu vou trazer aqui no canal Pra mostrar pra vocês como é que ele funciona, assim, nos lábios, tá? E agora vamos para a parte de vestuário Eu vou começar por esta peça aqui Que eu também já usei Veio um sacolão, assim, que nem precisava disso tudo Porque é um topzinho preto Que, na verdade, eu comprei ele pra usar com os pijaminhas Que eu vou mostrar pra vocês Mas eu já usei ela pra sair, tá, gente? É uma blusinha, assim, ó Blusinha de alça Normal, basiquinha Deixa eu colocar assim pra vocês verem Ó, blusinha de alça, normalzinha, basiquinha Essa daqui é um outro modelo Que, se eu não me engano, é pra pessoas altas Que tá lá Tall G Que é tipo o tamanho, né? Alta G Não sei Mas foi esse tamanho que eu comprei Deixa eu ver se tá aqui É, tá aqui, ó Tall G, não, né? Tall L Que é o L para altas Digamos assim Não sei Mas é um topzinho super confortável É um topzinho tipo de malha, sabe? Gostosinho assim na pele também Ficou bem justinho Do jeito que eu queria Não é muito curto Não é muito comprido Ficou ótimo no corpo E eu não vou usar pra dormir, né? Eu vou usar pra sair mesmo E vamos para os pijamas Mas que eu já tinha visto muita gente falando, gente Que os pijamas da Shein Eram maravilhosos Então eu comprei Dois aqui pra experimentar Comprei este primeiro aqui Que é muito lindinho Eu gostei muito do tecido deles É um tecido bem, assim, geladinho Gostosinho, sabe? Os dois que eu comprei Foi de um tamanho XL, tá, gente? Porque eu não gosto de nada me apertando Ó Este primeiro pijaminha É com essa estampa de coraçãozinho O shortinho é assim Embora esteja aqui assim Parecendo enorme Ele não ficou muito largão não, tá, gente? Ele ficou um largo mais ou menos Justo Não sei explicar, gente, ó Mas é aquele shortinho que assim do lado Ele sobe, sabe? Não é um short short, não Atrás ele é assim Mas eu gostei porque é bem confortável O topzinho já é um top mais curtinho Essa parte que eu não gostei tanto Porque eu não gosto de top, assim, muito curto Sabe? Pra dormir Bom, pra dormir tudo bem, né? Mas eu não gosto de top muito curto Inclusive daria até pra sair Tirando esse babadinho aqui assim Que dá a cara de pijama pra ele, né? Essa rendinha aqui e tal Mas se ele fosse aqui com a base reta Eu acho que daria até pra sair com essa blusa Mas olha, o topzinho bem bonitinho também E este daqui é o segundo de oncinha Que esse daqui foi o meu preferido Gente, eu gostei até mais do que o de coraçãozinho Mas é no mesmo modelo, tá? Só por causa da estampa mesmo, eu acho Shortinho também, igualzinho A mesma coisa Também do tamanho XL Ó, o elástico é bem maleável Não sei se é assim que se fala Mas... Igualzinho o outro também Mesmo tecido também Super gostosinho E o top, esse daqui não tem rendinha, tá? Aqui no decote Ele é inteirinho assim Aqui a parte de baixo também tem esse Meio que um babadinho, né? Ah, eu não falei A alça deles é regulável, tá? O que é o máximo Eu amei isso Porque aí você pode regular, né? No tamanho do seu corpo Adorei Gente, daria pra usar Dá pra usar aqui pro canal, tá? Se vocês me virem com uma blusa assim É aquele pijama da Shein que eu comprei Que mostrei pra vocês, tá? Pra usar, pelo menos pra gravar aqui Se tiver um tempo um pouco mais calor Dá super pra usar, hein? Então, se você ver nos próximos vídeos aí Vocês já sabem que é Do pijama Bom, então foi isso, meus amores Essas comprinhas foram mais reduzidas Porque eu estou tentando diminuir as compras, né? Eu estou tentando comprar Realmente só o que eu estou precisando O que eu estou querendo Tirando essas coisas aqui de maquiagem, né? Que, bom A máscara foi o mais, assim Aleatório, digamos assim Porque eu queria experimentar a máscara Mas não era uma coisa que eu estava precisando Agora o lip tint eu comprei Porque eu amei o outro E os lápis de sobrancelha Eu comprei também Porque eu gostei muito Dos outros que eu já testei Bom, então é isso, meus amores O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, tá? Pra me ajudar na divulgação E aqui no canal também Se você ainda não é inscrito Se inscreve Não esquece de ativar o sininho Pra toda vez que eu postar de novo por aqui Você vir aqui me ver, inclusive Pra você receber a notificação De quando eu for testar Essas maquiagens aqui Da Shiglam E eu vou deixar aqui na tela O meu perfil do Instagram Pra você me acompanhar por lá também E é isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON